Bora, Davi, fazer o vídeo. Aí, bora fazer o vídeo com dá 50 reais. Aí aí pode ir no Pura Pura com as novinhas, hein? Encher a cara de Coca-Cola no shopping. Aí, bora. Bora. Aqui o dinheiro, aqui, aqui o dinheiro. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, abaixa o seu. Abaixa o seu. Aqui. Dinheiro, dinheirão. Dinheirão na área, dinheirão na área. Orsaye.